Fala galera, aqui é o Clope do Otávio, eu estou aqui com um novo vídeo que vai sair uma hora da tarde e ou também pode sair oito horas da tarde, da noite que vem, deixe o seu like, se inscreva, vamos chegar para ter esses vídeos novos, aqui né, estou comendo essa maçã aqui, vou matar eles E aí E aí E aí Se inscreve no canal, vou chegar a meu inscrito, sei que vocês conseguem O Otávio batendo no Caguá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cavalo, pelo amor de Deus, né? Tchau. 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 Tchau.